Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e vamos aqui finalizar o jogo, né? A gente vai entrar aqui na Entrace Zone, vai vir a Nine Tales Fox, que é um grande problema. Normalmente ele sempre vem pelas saídas do jogo, né? O portão A e o portão B. Mas tem um jeito aqui que eu faço pra eu contornar eles, sem problema nenhum. Ó, mais um cartão. Então, vamos aqui pegar um SCP Joker, que é uma zoação. É maconha, maconha. Esse aqui, ó. Crianças, não fumo maconha, tá? Mas é só pra liberar a conquista aqui. Aqui, ó. Liberada a conquista. Você pode fazer transformações lá no SCP-914, mas vai virar um cigarro normal ou uma parada bem forte que vai te matar. Tá, ok. Deixa eu ver mais pra frente. Ah, aqui tem o SCP-294, mas depois eu acesso ele lá, tá? Eu preciso de moeda. Eu tô sem moeda. Agora. 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 Então, aqui a gente vai fazer algumas missões. Dr. Harp. Código do Dr. Harp é aquele que o 035 pediu no rádio, que é o 7 e o 8 e o 16. Não posso usar? Sei lá. E aqui é o código que você usa quando você põe o rádio no Verify. Eu marquei aqui, é o 1263. Tem um colhete, é a prova de bala aqui também, mas eu não vou pegar ele agora. Tem um outro colhete pra você pegar, tá? Aqui, ó. Vamos usar. O cartãozinho. Ó. Eita. Deixa eu baixar aqui a lavanda. Vamos aqui, ó. Desativar os controles remotos das portas, pra gente poder conversar com o 079. É, daí a gente vai negociar com ele as saídas do jogo. Senão a gente não consegue fechar o jogo. Eu acho que aqui não deve ter cartão, cara. Mas não custa ver, né? Eu acho que não. Deixa eu ver se tem algum item aqui. Não, não tem nada aqui. Não, não tem nada aqui. Eu ia só perder tempo. Não. Vamos lá mostrar pra vocês a floresta. que você usa o... A chave azul, tá? Deixa eu ver se não tem cartão aqui. Não. Aqui, ó. Vamos usar a chave. É, a gente vai encontrando algumas páginas aqui que alguém que entrou nesse mundo e se sentiu bem estando aqui. Ah, ele começa a relatar que ele vê alguns uivos de lobo e algumas luzes no fundo, assim, brilhantes. E conforme você vai lendo esses arquivos é... Eu sei que o último arquivo que é o mais interessante fala que ele... Ah, o cara que você perdeu aqui já tava me esperando. Tava esperando o classe D e aquela numeração minha lá. Ó. Só que parece que o cara se transformou na criatura aqui dessa floresta. Porque ele fala que ele tá com fome. Daí ele começa a perseguir a gente. Eu sei que é muito estranho. Né? Anomalias, as SCPs, você sabe, né? Nada faz sentido. Aqui é a página. Mas não vou ler não porque... Eu não tenho espaço. Opa! Eu vi a criatura. Parece tipo um dinossaurinho. Tipo um Pokémon. Cadê a minha Pokéboa? Não, não. Tá vindo. Bom, eu posso tentar vir pra cá, mas aqui não vai ter saída nenhuma. Bom, eu vou usar a máscara aqui agora e vou correr. Se você ficar aqui, a criatura vai começar a te matar. Quanto mais tempo você fica aqui, mais hostil ela fica. Quanto mais tempo você fica aqui. Eu acho que eu não preciso nem usar a chave, só abrir a porta. É. Bom, vamos embora agora, né? Ai, 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 não faça isso, cara. Ai, ai, os bichos estão aqui já, mano. Nossa, levei um tiro na cabeça. Ai, que complicou. Agora complicou, meu querido. Ah, passou. Ah, passou. Tá. Agora eu tenho que desviar na Niteio's Fox. E como é que eu vou fazer isso agora? Vem aqui, bichinho. Eu vou atrair ele aqui, até ele subir aqui, a Niteio's Fox já vem aqui por baixo. Vem aqui, bicho. Bichinho feio. Não. Vem aqui, cara. Beleza. Beleza Não tem problema Tem um agente ali Ah mano, vocês fecharam a porta Vocês não fizeram isso comigo Nossa, os caras fecharam a porta Vamos fazer o seguinte Já que me sacanearam Depois eu vejo ali O 079, eu vou lá na dimensão bolso Fazer algumas missões E daí eu vejo o que eu faço Nossa, cara Esses caras estão por toda parte Ah, isso é complicado Acho que eu dei uma enrolada muito grande ali É, isso aí Não acho que é pra cá Não é, isso aí Não é, isso aí Não é, isso aí Eu tô usando óculos porque vai aparecer aqueles bichos ali. Vamos rápido. Tá, beleza. Aqui já dá pra pegar o livro das doenças, o 1025. Esse livro é o seguinte, ele tem ali várias doenças detalhadas, né? O que são elas e tudo mais, explicando cada uma delas. O problema é que quando você lê uma determinada doença, você adquire essa doença. Então a gente vai ler aqui pra fazer uma conquista. Problema cardíaco, isso não é bom. E a gente vai usar aqui o SCP-500 pra poder se curar. O SCP-500 é o remédio que cura tudo. Beleza, pronto. A gente já fez aqui duas missões, né? Duas conquistas, que é usar o SCP-500 e ler o livro. Isso aí. E aí, e aí, e aí, e aí, tá aqui. Nojento, nojento, nojento. Aê. Ufa. Bom, dá pra salvar. Agora a gente vai fazer uma porção de coisa aqui, tá? Começando pelo seguinte. É... Eu vou transformar esse óculos de visão noturna em um azul. E daí ele consegue localizar alguns SCPs e humanos. E é bom pra gente poder saber onde que a Night of the Fox tá. O problema é que aí você tem que usar bateria. Mas eu não vou usar muito. Ela já vai vir carregada. Então não vai ter problema. Vou deixar aqui em Very Fine. E vamos girar aqui. Beleza. Eu só esqueci de pegar o colete. O colete dá pra você pôr aqui também. Aquele colete é prova de bala. E colocar que ele fica... Tem que colocar em Fine. E daí ele fica mais irresistente. Mas eu acho que não vai ter necessidade de eu pegar ele. Tá? Vou mostrar só o óculos aqui pra vocês, ó. O 049 tá aqui, ó. Só que ele tem um tempo ali. Quando acaba aquele tempo, você pisca. Tá? Tipo, é como se tivesse um... Um pisque duplo. Tá, o que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar aqui em Fine. Esse Kit Médico aqui. Ah, e a pírola. Tá certo? Deixa em Fine. Se você deixar em Very Fine, o SCP-500 vai virar um remédio que literalmente mata. Porque o remédio já é awesome. Incrível. God. Cura qualquer doença. Aí você vai melhorar mais ainda. Aí ele vira veneno. Aqui, ó. Aquele SCP que eu falei pra vocês. O 427. Se você usar ele, ele vai ter curando. Você não pode usar por muito tempo, senão parece que você... Ele te suga, você adere a ele, você transforma em... Faz parte dele. Mas eu vou usar isso aqui depois que sair da dimensão bolso ou tiver ruim na dimensão bolso. É... Esse pedaço de metal, ele é um SCP também. É... A gente põe ele aqui. E vai colocar em Coors. Tá? Aí ele vai virar um... O SCP... Acho que um 4-8. Então, se eu não me engano... Não. Eu não lembro a numeração dele. É, acho que é um 4-8. Esse aqui, ó. Única coisa que dá pra você utilizar ele é você misturar com uma máscara normal, não a minha, que a minha já tá super máscara. Você coloca lá a máscara e essa pedra põe em Fine e Very Fine. Aí a máscara vai te proteger contra o SCP-012 e, se eu não me engano, vai nos tentáculos do 035. Também dá pra fazer com aquela roupa que você pega lá no SCP-008, que você veste. Dá pra você fundir com essa pedrinha que ela vai ter o mesmo efeito da com a máscara com a pedrinha. Eu acho ainda meio inútil. Então, eu vou jogar fora isso aqui que eu não preciso usar mais. Bom, eu acredito que seja só isso. Não, ainda falta fazer o cartão ONI. Deixa eu salvar aqui. Vamos fazer o cartão ONI agora. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar todas as cartas de baralho aqui. Tá? Ó, o meio que eu acho fácil de conseguir... Não tem MasterCard aqui, não. É... Você jogar as cartas de baralho e MasterCard e colocar um 1.1. Aí você gira aqui. Ele se transforma o cartão em cartão level 1, tá? Beleza. Vamos transformar todos os cartões de level 1 e 2 pra level 3. Tá certo? Vamos deixar aqui, deixar aqui. Vamos ver. Cartão level 3 já. Level 4 não. Não, vamos pôr level 4 que a gente vai transformar em level 5 também. Então, pode pôr. Ah, cartão level 3 não. Cartão, cartão level 1. Cartão level 1. E cartão level 1. Beleza. Deixa in fine. E vamos girar lá. Ó, transformei o cartão level 5. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Beleza. Agora todos os cartões level 2 a gente vai se transformar em level 3, tá? Vai deixar in fine e vai girar aqui. Por que que eu tô fazendo isso? Isso aqui é pra aumentar a probabilidade de conseguir um cartão ONI. Que é uma das missões mais difíceis de se fazer aqui no jogo do SP Conta M-Bridge. Tá? Nossa, pra fazer no que é ter 100% deve ser um saco. Agora sim. Vamos pôr aqui todos os cartões, tá? Todos. cuidado pra não deixar eles bugar na parede ali, tá? Deixa in very fine. Fine, very fine. Tanto faz. Mas eu acho que o very fine é mais de boa. Eu vou salvar aqui quando ele estiver quase abrindo que daí se não der eu faço load e ele recarrega de novo ali. Aí, fez um. Fez um, mano. Fez um, cara. Ah, beleza. Vai aqui, cara. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Eu preciso de algumas moedas. Porque eu vou usar no SP 200 294, lá. Tá certo? Como é que faz moeda aqui no jogo? Com o Mastercard. Cara, eu peguei muito cartão hoje. Meu Deus. Então, vamos lá. Vou fazer bastante moeda. Bastante moeda. Vou ficar rico porque eu vou pegar muita moeda. Como faz moeda? Você põe cores. Nossa senhora. Vamos lá. Chega a tremer o negócio aqui. Isso aí. Deixa eu pular essas moedas. Agora, vamos fazer outra missão aqui. Tá vindo os carinha aqui, mano. já. Vamos entrar na dimensão bolsa. Uma das estratégias boas para você deixar... Para você poder entrar na dimensão bolsa é essa hora. Porque... O que que acontece? A Nine Tales Fox vem... Ela sempre tá te seguindo onde você tá. E quando você consegue passar esse lugar, você sai lá na Revisone. Você fica longe deles. Você fica próximo da saída do jogo. Vamos lá. Tem uma página aqui para pegar. Quero só mostrar um negócio. Aqui, ó. Aqui tá aquele código do rádio lá. O 1263. Vamos usar aqui o óculos de visão noturna que eu sei que dá para enxergar uma saída aqui, cara. Aqui, ó. Aqui dá para enxergar uma saída. Claro que eu não vou conseguir sair de primeira. Se eu tiver sorte, talvez eu saia. Não, não saí de primeira, não. Não tem problema. Deixa eu ver se eu acho a outra saída aqui. Aqui. Você consegue enxergar de longe uma portinha? Tá, eu não saí ainda. Deixa eu ver. Não, é o seu outro lado. É, aqui é uma das saídas. Como que vai funcionar aqui? Você chega bem perto ali do limite que essa pedra chega. Mais ou menos aqui, ó. Tem que ser essa pedra que passa na tua frente sentido anti-horário. Tá? Esperar ela passar mais uma vez. A hora que ela passar, eu vou prosseguir. Deixa eu salvar. Só que você vai fazer a curva bem... Você vai andar bem no meio, cara. Correndo. Anda no meio. Se puder fazer mais aberta a curva aqui, melhor. Tá? Mais pro canto direito aqui. Se você for muito pro canto esquerdo, a pedra te pega. Isso aí. Saímos da dimensão bolso. Vou tentar me curar aqui. Isso aí. Tchau, tchau. 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 Tem um item pra pegar aqui que eu não sei usar ele ainda. Não, não é aqui. Eu acho que é aqui. É uma seringa. Eu vou fazer o teste com essa seringa aí. Ah, a máscara deve ter soltado o carinha aqui. Calma lá. Tentar não chegar muito perto aqui, senão ele levanta. Aí é complicado, cara. Não, eu vou vir pra cá, né? Pra que que serve essa seringa, cara? Eu acho que eu acho que dá até pra fazer transformações, né? GT? GT. Deve ser alguma coisa... Ah, acho que eu corro mais rápido. Não, vim no lugar errado. Não, vim no lugar errado. Tô correndo mais. Ah, adrenalina. Pô, isso é bom. Ufa, tá salvo. Tá complicado aqui, senhor. Aqui, ó. 294. Esse negócio aqui é o SP 066. Tá bom se eu não encostar nele, tá? Ó, tem moeda aqui também, se você quiser pegar. Acho que deve ter uma moeda escondida aqui também. Tem. Aí vem o chato. Aqui, ó. Tem algumas conquistas aqui que eu não mostrei. Deixa eu ver. Ah, o computadorzinho, que eu conversei. Ou 294, né? Caixão. Eu acho que é só, né? Tô cartão ONI, né? Essa última aqui é o Cater. Como é que funciona aqui? Você vai usar as moedas. São duas moedas pra pegar um copo. Tá? Aí você tem que escrever a bebida que você quer. Essa máquina te oferece, segundo ali o site da fundação, oferece qualquer tipo de bebida. Desde um café até ácido sulfúrico. Existem duas bebidas aqui que eu vou pegar, tá? Uma que se chama Estus. Ela é vida. Ela te cura, né? Antigamente, você escrevia a Shin CHM. Dava um copo que eu te oferecia o modo Deus, onde você era imortal. Já não tem mais isso. Isso aí não existe mais. Ó, isso aqui é praticamente cura. Aí tem um outro aqui. que ele é o áudio de um final secreto do jogo que até hoje eu não consegui fazer. Acho que não tem como fazer. Você escreve spoiler. Spoiler. Aqui é o spoiler. Senhor, nós encontramos um morto de um Clás-D no walkway ao lado da gate B. Ele tem várias gunshotas em seu corpo. Eu diria que ele foi morto quando nós lutamos a S.E.P. 682. Eu gostaria de saber como um Clás-D entrou ao lado da gate B? Deliver me os seguros de todas as camadas ao lado da gate e descobrir quem está estacionado lá antes e durante o escape de 682. Retirem isso, senhor. Tá, tá ok. Ali é o portão B, tá? Eu quero fazer o final do portão A. Será que eu entrei errado? Acho que eu entrei errado, gente. Fiz, ó. Eu fiz uma cagadinha. Eu acho que não é aqui, não. Ah, mano, você tá de sacanagem com o meu... Vamos usar aqui a máscara pra poder correr mais raro. Mas que estranho, cara. Era pra ser aqui... Eu tô achando que eu entrei na passagem... Ai, ai. Eu entrei na passagem errada. Acho que é pra cá. Pra cá. Não, é ali mesmo. Confuso. Estou confuso. Perdi a saída. Ah, tá. Vamos fazer o seguinte. Ó o bicho aqui, moleque. Eu vou pra cá. Aqui por onde eu vim, né? É. Então a saída é pra cá. Por baixo. Eu tô achando que o 173 foi contido. Isso mesmo. Aqui mesmo. Aqui é o portão B e aqui é o portão A. Isso, achei. Porra, que difícil, cara. Tem soldado aqui. Dá pra você pegar um colírio também, ó. Eu quero... Ah, eu quero ver um negócio que eu nunca fiz aqui antes. Só pra testar. Não, eu quero ver um 420J. Isso foi tão incrível. Eu ainda tenho um plantão em algum lugar, mano. Ei, mano. O que se você me deu um 420J para aquele que... Come out, você. Bastard. Ah, o cara tá bugado ali, mano. Você tá me zoando. Esse aqui ajuda você não piscar tanto. Bom, eu acho que ele deve estar bugado. Eu acho que não vai ter problema passar por ele ali. Vamos lá tentar. Você tá de sacanagem. Ó, vou usar o colar aqui, ó. Seu bosta. Tô sangrando, mas tô usando o colar aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa missão que você consegue aqui depois que você termina o jogo é o SCP-055. É um SCP que quando você vê você esquece que você viu ele. Então o jogo dá a entender que a gente viu, mas a gente não lembra. Por isso que a conquista tá aqui. Aí tem aqui de você não usar consoles, né? Não usar códigos de trapaça. E o último é o modo Cater. Que é você fechar no modo Cater. Só que fazer 100% tudo isso aqui que eu fiz, cara, sem morrer de uma vez, é um desafio difícil. Bom, vamos pros outros finais. Bom, pra fazer outro final é também no portão A. Só que a gente tem que liberar um 06. Tá certo? Beleza. É aqui, ó. Sala de contenção dele. A única coisa que você vai fazer aqui é só baixar a gaiola que ele foge. Sem problema nenhum. Esse aqui é o outro final. Ó, tá saindo uma meleca ali. O que que acontece aqui é o seguinte. O 1-0-6 tá atacando ali. Tá querendo fugir da fundação. E você aproveita ali o embalo. Que os guardas estão distraídos. E você vai pra uma outra saída. Só que tem que tomar cuidado com o helicóptero. Aqui, ó. Aqui, ó. Você conhece muito o helicóptero. Gedi, você vem com a nós. O 2-0-6 tá atacando ali. Ah, o outro final tá no portão B. Aqui. É só você chegar lá. Não precisa fazer muita coisa. Eu vou usar esse negócio. Errou. Ah, pare. Pronto. Deixa eu só... O gama tá baixo. SCP-682 just broke out at gate B. I want all available helicopters and MTF units at gate B now. I repeat, SCP-682 is out of the facility. All available helicopters and MTF units to gate B now. We're detonating the Alpha Warheads in T-minus 90 seconds. All personnel are advised to board the nearest helicopter or enter the nearest blast shelter immediately. Se eu não me engano, é o SCP-682, que é aquele lagarto gigante. Tem até um jogo dele que eu fiz no canal de comédia. Só que, tipo, aqui ele é muito hostil. Ele é um dos mais perigosos. Ele acabou fugindo ali e quebrou um helicóptero. Só que... Não aparece ele aqui. Infelizmente. Não aparece ele aqui. Bom, a gente sabe que nesse final aqui explodiu uma bomba. Então a gente vai desativar essa bomba. Aqui você só entra com o cartão level 5, tá? Esse cara aí morreu. Você tem que desativar aqui uma alavanca, tá? Pra poder desativar a bomba e não explodir lá no portão B. Você vai só desligar o controle remoto do Alpha, tá? O Omega não. Só o Alpha. Uh-oh. Apertei o botão errado. Era F5. Agora foi. Só correr, mano. Que agora eu tô de coleta. Nossa Senhora. Pra que tão claro? O que foi? O SCP-682 já se tornou na gate B. Eu quero todos os helicópteros e MTF-unites na gate B agora. Eu repito. O SCP-682 está fora da faculdade. Todos os helicópteros e MTF-unites na gate B agora. É, não deu pra ver direito. É, não deu pra ver direito. O SCP-682 está fora da faculdade. O SCP-682 está fora da faculdade. O SCP-682 está fora da faculdade. O helicóptero me deu um tiro. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas bem interessantes, começando aqui pelo 970, que é aquele SCP que são portas que sempre levam você para o mesmo lugar, né? O loop infinito. O que acontece aqui? À medida que você vai sempre atravessando as portas, algumas coisas vão acontecendo, até que vai aparecer um carinha, uma criatura chamado Dito, não o Dito do Pokémon. Ele é chamado Dito aqui porque eu não sei, mas ele se chama Dito. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ficar passando aqui pelas portas, provavelmente eu vou acelerar o vídeo aqui, e o que for acontecendo aqui eu vou parando aqui para mostrar para vocês, beleza? Primeira coisa que acontece é você ver essa mancha de sangue, é que é onde vai spawnar o tiro. Maldito. Vamos continuar aqui. Aqui ó, apareceu. Calma? 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 Ó, outra coisa que vai aparecer aqui conforme você vai passando é esta página. Que vocês não vão enxergar porque o gama tá nas alturas. Black white, black white, daí ele até chega a fazer uma espiral aqui. É, recomendo que se você for querer fazer esse evento aqui, você já faça no começo do jogo, tá? Deixa alguns itens aí em outros lugares pra você não perder, tá certo? Repara que a última frase ali é grey, cinza. Eu não sei o que significa isso. Voltamos com o gama aqui nas alturas. É aqui, ó. Aqui finaliza o evento, né? Do 970. Ele vai ficar flutuando aqui o jogo inteiro. Ele não faz nada, né? É só uma parada bizarra. Não tem muito o que fazer. Bom, enfim, é isso. Agora eu vou mostrar outras coisas pra vocês aqui. Bom, então vamos fazer aqui algumas coisas no 914, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui a questão da roupa, né? Quando você vai fundir ela com o SCP-148. É um 48? Não lembro. Deixa eu pegar ele aqui. Vocês não devem estar enxergando nada, né? Então, ó. A gente vai deixar a roupa aqui, tá? O problema dessa roupa é que você não consegue pegar nada, não consegue equipar nada como você veste ela. Por isso que é complicado você trazer aqui pra transformar ela com esse SCP aqui. O problema é que é meio inútil essa roupa quando ela fica fundida. Às vezes é melhor você colocar em verify só a roupa que ela tem a mesma utilidade da máscara. Só que mesmo assim você não consegue equipar outros itens. Né? É complicado. Eu prefiro a máscara. Mas enfim, vamos lá. É um 48. Vamos deixar aqui. Vamos pôr verify. E vamos fundir essas duas aqui. Ela vai proteger você contra o SCP-012, que é o pergaminho manuscrito. E os tentáculos do SCP da máscara, que eu também esqueci o nome aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a pedra foi, né? Foi. Tá fundido. Então é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês lá o SCP-012. Pra provar pra vocês que realmente funciona. Ó, então vamos lá. Ó. Não tô mexendo em nada. Pode ver que ele não tá sendo atraído, ó. Realmente funciona com o SCP-012. Agora vamos ver a questão dos tentáculos. Se protege realmente ou só se diminui o dano. Eu preciso verificar isso aí. Então, é o 035. Tá? Vamos ver aqui. O problema é que eu não consigo usar o cartão por causa da roupa. Aqui vocês não vão enxergar nada. dar, mas sai tentáculo do chão. Opa. Deixa eu pegar o rádio. Não posso pegar o rádio. Cara, qual que é a utilidade esta roupa, cara? Bom, pelo menos não estou morrendo. É, realmente. Protege bastante, cara. Pode ser que eu morra, mas se eu tivesse essa roupa aqui eu já tinha ido para a fita. É, eu já apanhei para caralho aqui. Vamos sair daqui. Ela protege bem. Protege bem. Vamos tomar umas porradas sem ela para ver o que acontece. Exatamente. Protege muito bem, cara. Só que você tem que usar daí vida, né? Então, outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é a questão do colete, tá certo? O colete serve para proteger você contra alguns ataques da SCP, como os tentáculos, só que não protege tanto que nem a roupa lá fundida com o 48. Mas, contra a Nine Tales Fox, protege bastante. Ainda dá para melhorar esse colete aqui, ó. Vocês têm que colocar em Fine. Ele vai ficar um pouquinho mais pesado. Vocês vão sentir que para você mexer no mouse, ele fica mais lento. Eu só não sei se para correr ele muda. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Ó. Ele... Não, para correr eu acho que não muda muita coisa. Mas, por exemplo, para olhar, girar com o mouse, ele fica um pouco mais pesado. Porém, protege bem mais, cara. Aguenta bem mais tiro. Claro, se você não tomar um tiro na cabeça. Bom, agora é o seguinte. O que acontece se você colocar o colete em Very Fine? Não pode ser ele já modificado no Fine, tá? Senão não dá certo. Tem que ser ele no colete normal, que você pegou inicialmente. Aí você vai e coloca no Very Fine. Você viu que no Fine já ficou pesado. Se você põe no Very Fine, acontece outra parada. Você não consegue juntar porque ele está muito pesado. Então você acaba perdendo o colete. Então eu recomendo que vocês não façam isso. Agora, vamos brincar aqui com uma parada que eu queria brincar. Eu não recomendo que ninguém faça isso, tá? É melhor eu já abrir os caminhos aqui, né? Porque o bicho vai pegar. Literalmente. Lembra quando eu falei para vocês no vídeo que se você botasse essa máscara no Very Fine, você libertava o monstro lá da outra dimensão, o chefe do pessoal lá? E aí? Bispi! Peraí! Corre! Corre, bicho. Corre! corre corre perto a masca mas eu vou te deitar na porrada em sumiu tô de olho em você filha da olha só isso aqui eu não sabia ele desaparece aqui ó eu vou morrer pode vir com galera e o outra coisa que eu queria testar aqui é a questão do rádio com a nanita e os fox alguns algum pessoal começou a comentar ali falando que dá para você despistar a elas com um rádio então vamos ver aqui na estação 4 dá para ouvir umas conversas também aqui se eu não me engano man i wish we still had some of that 420 j it was so awesome i still keep a plant somewhere man hey man what if we gave some 420 j to that freaky statue thing why he's like already stoned holy shit he's dead what the fuck how did he anyone want to try that no way moron the jackass didn't look ahead why the heck didn't he notice it you guys want to put some stuff in that clockwork thing to see what comes out you must be fucking crazy the thing is dangerous well i'm so curious what could happen shut the hell up let's get this over with okay eu acho que deve ter um monte de frase ainda que eles falam mas eu vou deixar para pôr todas elas em um guia tá certo pessoal eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e fiquem até o próximo fala aí pessoal é pois é o vídeo demorou um pouquinho para sair mas achei necessário colocar alguns extras no final do vídeo para ficar um pouquinho mais completo se você realmente gostou do vídeo eu peço que você dê um like se você quer ajudar o canal a crescer eu peço que você compartilhe nas redes sociais facebook twitter e etc que você achar melhor e não se esqueça de comentar principalmente se você tiver alguma dúvida para eu responder e colocar um coraçãozinho se tem coração porque eu li aí claro eu não posso deixar de agradecer o joão souza por ser o primeiro membro e patrocinador do canal e também é um super chat do vídeo passado então obrigado ao joão souza e o bucurai pelas doações eu nem sei se é assim que se pronuncia bucurai obaiwa bojo se você também quiser ser um membro do canal é só você clicar ali no link da descrição do vídeo tá certo e para finalizar eu trago para vocês uma boa notícia eu vou voltar com as live eu queria convidar todo mundo a jogar um scp online que é o secret laboratório e eu peço para que vocês entram no servidor br criado pelo patrick santos no qual ele deixou eu sendo o administrador do servidor é muito obrigado cara você é gente boa pra caralho o link do discord dele vai estar na descrição do vídeo tá e eu convido a todo mundo entrar lá também e eu vou aparecer lá de vez em quando eu também quero fazer alguns collabs vídeos nesse jogo com outros canais né eu assim como eu fiz com o mr guinas eu também vou deixar o vídeo do da live dele na descrição do vídeo no qual eu participei eu e os nacionais bem então é isso pessoal eu acredito que os próximos vídeos serão de scp e logo logo vai ter um vídeo aí nesse quadradinho bonitinho na esquerda beleza fique aí até o próximo e aí e aí e aí